Bom dia galera! Hoje é domingo, são 5 para 6 da manhã. Aqui o horário é considerado madrugada, né? Dá pra notar pela minha cara de sono, de novo. Mas é por um bom motivo. Vou sair com um amigo querido aí, o Abílio. Um amigo português de Portugal, da terrinha. Vamos ver se ele vai estar com o kit do Porto hoje. E nós vamos conversar um pouco sobre essa questão de horários, família. Porque ele é um cara que tem dois filhos. Tem um filho pequeno. E como é que ele faz para conciliar tudo isso com o ciclismo também, né? Que é um esporte que ele ama e gosta de praticar. A gente sempre tem um amigo ciclista para cada ocasião. Então tem aquele dia que você quer arrebentar as pernas. Você já sabe para quem que você vai mandar um WhatsApp e perguntar qual é o treino. Tem o dia que você sai para treinar com o grupo que você já conhece. E tem dias que você quer sair, quer bater um papo. Já sabe também para quem ligar. Ou então tem dias que você precisa voltar no horário. E voltar no horário é a especialidade do Abílio. Pelo motivo que eu já comentei. O cara tem dois filhos em casa. E é isso aí. Você tem que fazer a sua parte também. Obviamente. Como pai de família. E voltar no horário. Então domingo é um dia que eu gosto muito de sair com o Abílio. Porque eu sei que eu vou voltar no horário sempre. São seis e dois. Já está ventando. Aí está o menino do Porto. Oi. Tudo bem? Estava conversando com o Abílio. E a gente falando um pouco sobre a cultura de ciclismo na Europa. Não é só Espanha, Itália e França, né? Portugal também tem muita coisa, né? Conta aí. Sim. É em Portugal. Principalmente na zona norte. Na zona norte do país. Tem muita... Tem muita sequência colocada por todo o país. Mas a zona norte, de facto, é... É a zona onde o ciclismo tem um número de aficionados enorme. Porque hoje em dia, coisa que não acontecia há uns anos atrás, tem muita gente na estrada, na bicicleta e por aí fora. Estava-lhe a contar a história daquilo que é a etapa rainha da volta a Portugal. Que é a etapa da Nossa Senhora da Graça à subida ao Monte Farinha. Que muitas vezes define o vencedor da volta. É uma etapa onde, por exemplo, o ano passado estava a contar ao Luís. Saí de casa 6, 7 da manhã. Encontrei-me com um completo desconhecido numa rotunda perto de casa dos meus pais. E juntos fizemos 220 quilómetros. 220 quilómetros. Intercalados com o encontro de dois colegas que estavam à beira estrada para ver a volta. E basicamente comemos e bebemos com os animais antes de voltar para casa. Correu bem. Como se deve imaginar. Saí de casa eram 6 da manhã. Cheguei, saí, cheguei. Cheguei, eram 8, 8 e meia da noite. Aquele dia cheio na baixa. É, foi um dia em ficar dorido no rabo de tanto pedalar. Mas é um dia para quem gosta do ciclismo, para quem quer perceber um bocadinho do que é a cultura ciclista em Portugal. É pesquisar Volta a Portugal e a etapa de Nossa Senhora da Graça e vai ter a experiência máxima daquilo que é o ciclismo em Portugal. Música Bom, agora começou a parte mais bonita do pedal. A gente está em Linares de Vallejo. E onde começam as estradinhas mais rurais. E vai ter um visual bem bacana. Aproveitar e curtir que o sol está subindo já. Tá bom dia! A vagabundo do pedal. E deve subir no Bratão também, se quiser. Colocaram uma pilha sofreira em câmera aqui. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Agora empina. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 O que é isso? O que é isso? A subida é dura, hein? Mas olha esse visual! Nem tudo são flores, hein, Abilha? Alguns repétios duros aqui, tem mais um aí na frente, vamos ver se eu consigo fazer com a mão só, hein? E ataca o Luzo! Tchau, tchau! 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 e eu vivi em casa com as crianças, ao final é um equilíbrio, é possível fazê-lo, é complicado porque é preciso acordar muito cedo, depois sair de casa, deixar tudo prontinho e ainda assim sair com muito pezinho de lado para não fazer barulho, para ninguém acordar, não despedir de ninguém, só deixar uma mensagem e dizer já vou, chega esta hora, já está, mas sair com muito pé de lado, deixar as águas prontas, deixar a bicicleta pronta, deixar a roupa pendurada como a tua fotografia, a roupa pendurada pronta é só, só meter a roupa, a comida que vou levar, o que é no almoço que vou tomar já não fica pronto, mas está tudo, fica tudo em cima da mesa, é só ir buscar o leite e misturar e está feito, mas é possível. Eu, para estar aqui, passei de casa às seis da manhã, tenho de ter tudo pronto às sete da tarde, porque, porque os meus filhos vão dormir entre as oito e as nove da noite, a bicicleta está num dos quartos, a roupa está no meu quarto, o pequeno almoço está na cozinha, então tenho de fazer o barulho todo antes de eles irem dormir, deixar tudo pronto antes de eles irem dormir, para depois não fazer barulho nenhum enquanto eles já estão a dormir. Então, para isso é preciso ter mais, é, 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 organização. É, 24 horas de antes, de antes uma saída às seis da manhã, por exemplo, aquela saída de quinta-feira às seis da manhã, às seis ou sete da manhã, era só preparar, vestir e sair, agora não, agora tenho toda uma operação em casa, que tem que lançar, mas não sei de casa. Bom, paramos rapidinho para o café, não dá para ficar enrolando hoje, não vamos nem comer nada, só o cafezinho e, ó, bora para a estrada de novo. E aí E aí Música Missão cumprida, entregamos o Abílio de volta para a família dele, só em salvo e no horário. Música Isso que é importante. Isso é o que é o mais importante. E eu ainda chego para tomar café da manhã em casa, que também não está mal, né? Bem, Abílio, fritou um pouco, mas está bom? As pernas a fritar. Três dígitos a entrar agora nas pernas. Cansado, mas contente. Bom, fechamos aí, 100k, domingão, são 10h30 agora, mas é isso aí, valeu Abílio pelo rolê, foi demais. Obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Espero que a galera tenha curtido muitas histórias de Portugal, vamos conhecer melhor, né? Portugal, está faltando aí uma viagem para Portugal. Senhora da Graça, Torre, Alto do Malhão. Anotem. É isso aí galera. Caio de Luz. Valeu, obrigado aí por pedalar com a gente e até mais. Até a próxima. Bom, a sensação de ouvir teu amigo no final do pedal dizer que não sabia quanto tempo que ele não fazia 100km, não tem preço, né? É muito legal poder levar a galera para treinar e sabendo que você está sendo uma influência positiva, fazendo ele sair de casa, seja domingo, dia de semana, de dia, de noite, não importa. O importante é que tenha mais gente pedalando e eu acho que é uma missão de quem pedala proporcionar isso e ajudar a galera cada vez mais a evoluir. Eu estou chegando em casa aqui, queria agradecer a vocês por mais um dia me acompanharem no pedal e não se esqueça, se inscreva aí no canal, dê um like para a gente e até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri